Olá, pessoal! Como você está se sentindo hoje? Hoje eu estou ótimo! E, pessoal, como é o weather hoje? Hoje é o chuva, porque hoje está chovendo. Então, hoje é o chuva. Pessoal, abram seus livros na página 51. Então, abram seus livros na página 51. Hoje, nós vamos falar sobre ideias e detalhes. Então, hoje nós vamos falar sobre a ideia principal e os detalhes. Então, quando a gente tem um texto, normalmente a gente quer falar sobre algum assunto, né? Nós queremos falar sobre uma ideia. E, depois de falar sobre isso, a gente dá os detalhes sobre essa ideia. Então, hoje nós vamos ver alguns exemplos e para a gente identificar, saber identificar no texto, como é que é, qual que é a main idea, a ideia principal, e quais são os details, quais são os detalhes. Então, ali na página 51, do livro de vocês, eu vou ler aquele primeiro parágrafo e depois nós vamos discutir ele, tá bem? Então, ele é assim. Então, o que nós estamos falando nesse texto? Ele fala assim, que muitos animais vivem nos campos do Parque Nacional do Yosemite. Os campos, eles têm muita água fresca e comida. Os castores e as grandes corujas cinzas vivem nos campos. Insetos gostam de viver nos campos também. Então, os sapos do Yosemite que comem insetos também vivem nesses campos. Então, pensem comigo, guys. O que é a ideia principal que a gente teve nesse parágrafo? O tempo inteiro ele está falando sobre os campos do Yosemite, né? Então, essa é a ideia principal. Essa é a main idea. Então, no exercíciozinho ali debaixo do Talk About It, nós vamos colocar, completar, com isso que a gente viu. Então, no primeiro ali, diz assim. The main idea is that many animals... Então, a ideia principal é que muitos animais... O que muitos animais? Muitos animais vivem nos campos. Então, the main idea is that many animals live in meadows. Ok? Eu vou colocar depois essa resposta lá embaixo na descrição do vídeo. Mas, se vocês quiserem, vocês podem responder com as palavras de vocês, tá? E pode ser em português também. Mas o importante é a gente identificar. O que é a ideia principal? A ideia principal é que nós estamos falando que os animais vivem nos campos do Yosemite. Tá bem? E agora, ali pede. One detail. Um detalhe. Então, se a ideia principal é que os animais gostam de viver nos campos do Yosemite, tudo o resto que nós falamos são detalhes sobre essa ideia principal. Então, vamos pegar um detail aqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Mas eu vou dar um exemplo e depois vou colocar também lá na descrição. One detail is... Um detalhe é... Beavers and owls live there. Então, os castores e corujas vivem lá. Agora tem espaço aqui para mais um detail. Eu vou deixar esse espaço aqui para vocês responderem sozinhos, tá? Aliás, de novo, pode ser em português ou em inglês. Mas lembrem de usar as palavras em inglês que vocês aprenderam. Tá bem? Então, mais para baixo, nós temos o Your Turn, tá? A sua vez. Então, nesse Your Turn, ele traz mais um texto para a gente. E ele quer que a gente fale qual é a ideia principal do texto. E três detalhes sobre ele. Tá bem? Então, vamos ler junto esse texto. Califórnia is located in the western United States. It is the third largest state in the United States. It covers more than 163,000 square miles. The California coast is 840 miles long. It has many tall mountains. Então, esse texto aqui está dizendo assim. A Califórnia é localizada no oeste dos Estados Unidos. Ela é o terceiro maior estado dos Estados Unidos. Ela cobre mais de 163,000 milhas quadradas. A Califórnia, a costa da Califórnia, tem 840 milhas de comprimento. A Califórnia, ela tem muitas montanhas altas. Ok? Então, aqui nós falamos várias coisas sobre o estado da Califórnia, né? E qual que é a main idea desse parágrafo? É isso que a gente vai colocar ali embaixo. Qual que é a ideia principal desse parágrafo? A ideia principal é que nós estamos falando que a Califórnia é grande. Então, a gente pode falar que a Califórnia is a large state. Então, que a Califórnia é um estado grande. E quais são os três detalhes que a gente pode falar sobre ela? Esses três detalhes nós vamos tirar do texto. Nós podemos falar sobre o comprimento dela. Nós podemos falar sobre a área que ela cobre, que ela é muito grande. Nós podemos falar que ela tem montanhas altas. E os outros detalhes que a gente tiver aqui no texto. Ok, guys? Então, novamente, eu vou colocar as respostas lá na descrição do vídeo. Mas vocês podem responder com as próprias palavras. Além disso, hoje, guys, nós vamos ter uma atividadezinha para fazer. Tá bem? Então, open your practice book on page 31. Então, eu quero que vocês abram o practice book, que é aquele livro de exercícios. Aquele preto e branco, né? Que nós vamos fazer alguns exercícios hoje. Lembrem que ele é aquele com a capa do ET, né? A capa do ET, se eu não me engano. Então, guys, vocês vão abrir esse practice book na page 31. E lá, na página 31, vai ter essa página aqui. Nela, nós temos dois exercícios. O primeiro exercício é sobre summarizing, que é o que a gente aprendeu na aula anterior. O que esse exercício é para fazer? Nesse exercício, pede assim, ó. Complete the sentences below, which use the words and and so. Então, é para completar essas frases abaixo, que usam o so e o and, né? Que eram aquelas palavrinhas que a gente usa para resumir o que a gente está falando, né? Para juntar com a outra parte do que a gente está falando. Então, a primeira frase diz assim. The United States is a very large country and... Então, os Estados Unidos é um país muito grande e... A gente vai falar mais o que os Estados Unidos é. Ele é grande e... Ok? Na número 2, nós temos... The United States is the land of opportunity. So... Então, os Estados Unidos é a terra das oportunidades. Então... Então, a gente vai responder aqui alguma coisa que tenha a ver com os Estados Unidos ser uma terra de oportunidades. A gente vai falar o que acontece com os Estados Unidos por eles serem uma terra de oportunidades. Daí, no número 3. O número 3 diz assim. The United States has impressive forests and deserts. So... Então, os Estados Unidos têm desertos e florestas impressionantes. Então, aqui também, né? Nós vamos complementar essa frase com alguma coisa que tenha a ver com os Estados Unidos terem desertos e florestas impressionantes. Ok? Agora vamos para a second activity. Para a segunda atividade. Essa segunda atividade é sobre a main idea e os details. Então, ela diz assim, ó... Read the paragraph, choose the main idea, and list one detail that supports this idea. Então, a gente vai ler esse parágrafo, colocar a ideia principal dele e um detalhe sobre essa ideia principal. Então, vamos ler o texto juntos aqui. Então, muitas famílias americanas têm animais de estimação. Cachorros e gatos são dois animais de estimação populares. Outras famílias têm ratos do deserto, peixe ou furões. Os animais de estimação americanos são normalmente tratados como membros da família. E os animais de estimação são ótimos amigos e grande companhia. Então, qual que é a ideia principal desse nosso texto? Sobre o que ele está falando? E daí, depois, um detalhe sobre essa ideia, né? Um detalhe sobre o que ele está falando. Novamente, Paz, pode responder em português, mas eu quero que vocês tentem colocar palavras em inglês. Vocês já sabem, tá? Se vocês forem falar sobre um animal, escrevam o nome dele em inglês e coisas do tipo, tá bem? Então, essa atividadezinha eu vou querer que vocês enviem para mim, tá? Então, eu vou colocar meu e-mail lá na descrição do vídeo e daí vocês pedem para o papai ou para a mamãe tirar uma foto da atividade que vocês fizeram e mandar para mim por e-mail, tá? Então, a gente vai ter uma semana para entregar esse exercíciozinho. Ok, guys? That's it for today. É isso por hoje. See you on Thursday. Vejo vocês na quinta. Bye, bye.